Sejam bem-vindos ao canal da Fazenda. Neste vídeo você vai ver imagens de porcos, vai ouvir o seu som e saber um pouco mais sobre eles. Os porcos nunca utilizam o local que comem e dormem como banheiro. Isso só acontece quando não há espaço suficiente. Os porcos são uma das espécies mais antigas de animais da fazenda. Eles foram domesticados pelos homens antes mesmo das vacas. Música Eles são capazes de formar laços com pessoas e outros animais. E de demonstrarem afeto. Gostam de viver em grupos e de dormir juntos. Música Música Sua fama de comilão não é à toa. Por serem animais conívoros, os porcos comem praticamente qualquer coisa. Até pequenos répteis. Música Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Música Música Música